Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Sexta-feira será de chuva e friozinho em Três Lagoas. Torneio de futebol será realizado neste sábado em prol de criança que tem doença rara. Delegado do SIG fala sobre furtos esclarecidos em Três Lagoas. O comandante do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros vai falar sobre o efetivo e a estrutura do quinto grupamento para o combate a incêndios em Três Lagoas. Dupla de Três Lagoas conquista título de vôlei de praia e evento no SEBRAE busca novas tecnologias para o bioma do Cerrado. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Vamos trazer um destaque do setor policial. Um homem foi assassinado no Jardim Cangalha e a polícia acredita em acerto de contas. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Sidney. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a Recene Notícias. Na semana em que se completa 18 anos da Lei Maria da Penha, você confere uma reportagem sobre o panorama de como está a situação da violência contra a mulher em Três Lagoas. Em instantes você confere mais detalhes. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira indica baixas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima poderá chegar a 21. Em Paranaíba, a mínima é de 12 e a temperatura máxima de 24. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 22. Inocência tem mínima de 10 e a máxima de 21 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 10 graus e a máxima deverá ser de 20. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Ela veio, Antônio Luiz. Ela veio. Ela veio. Bom dia. Bom dia também para você que está ligado aqui no RCN Notícias. Quem veio também foi a sexta-feira. Maravilha. E ela veio acompanhada do quê, Antônio Luiz? De chuva. Oh, meu Deus, que alegria falar de chuva, Antônio Luiz. Verdade, verdade. Olha, hoje é a hora que eu saí de casa, com aquela... Saber que a poeira não tem, que está aplacadinha ali, que já tem uma... Estava garoando. Eu saí de casa, estava aquele espinguinho. Eu falei, será que ela vem? Tomara que venha. Já vim orando. Eu falei, vem, meu Deus, vem, chuva. E ela veio agora. Está uma chuvinha, né, Totó? Está gostoso. Muito bom mesmo. Ai, que maravilha. Aliás, a temperatura, Ana, nós tivemos a maior temperatura de madrugada, em torno de duas horas da manhã, que foi 19 graus. Então, a maior. A maior. E a mínima vai ser... A maior temperatura do dia. Agora, neste momento, nós estamos com 17 graus. E vai cair. Vai. Vai cair. Ao longo do dia, começa, ó, 9 horas, está prevendo ali, segundo o clima tempo, pancada de chuva mais forte, 10 horas da manhã. E à tarde, quando for ali para as 2, 3, 4 da tarde, a temperatura vai despencar, vai esfriar bastante hoje aqui em Três Lagoas. A gente tem mínima para hoje, no dia de hoje, de 12 graus. Isso já a noite. Vai ser a temperatura mínima para hoje. Então, vai friozinho. Estamos no inverno, né? Ah, então eu vou saudade já, viu, Totó? Aliás, vai ser o final de semana, viu, Ana? Amanhã, sábado com mínima de 8 graus. Domingo também com mínima de 8 graus. Amanhã tem uns que estão dando até 7 graus, viu? Olha aí. Alguns sites meteorológicos. E isso vai se perdurar até sexta-feira da semana que vem, daí começam a subir as temperaturas. Ainda vem a semana toda, ainda vai ser friozinho? Vai ser friozinho. Friozinho assim, né? Aqueles... Não tanto quanto esse final de semana, né? Mas daí a gente vai, lá na próxima sexta-feira, já vai estar 17 graus. Então... Ah, mas aí tá bom, né? E tem uma semana aqui pra tirar, ó. Todo mundo cheirando na fitalina aí. Pois é, não. E a gente esperando esse friozinho há tanto tempo. Todo mundo já achou que o frio tivesse acabado, já tivesse ido embora. Mas não, o friozinho está aí. A gente tem imagens do tempo, Totó? Temos, isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver essa chuvinha caindo maravilhosa aqui em Três Lagos. Olha aí, imagens da chuva caindo aqui em Três Lagos. Olha aí, que imagem bonita. O Marcos Silva, né? O Marcos Silva, é esse. Olha só que maravilha. Ele teve um grande professor, que foi o Edson Carlos, né? E mostrando aí tudo que ele aprendeu aí, ó. É, aí, ó. Pois é, imagens do tempo pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, né? Nosso cinegrafista Marcos Silva mostrando as imagens pra quem está acompanhando pela Rádio Cultura, é claro que nós vamos narrando como que está o tempo em Três Lagos. Nublado. De chuva, nublado, totalmente escuro, né? Aquele tempo carrancudo. Eu não vou nem falar carrancudo, porque carrancudo é feio, né? É, exato. Mas hoje está um tempo lindo. É o que a gente esperava, né? Exatamente. A gente estava esperando tanto por essa chuvinha, ainda mais no mês de agosto, que é um mês tão seco, tão seco, de tanta poeira. E ela veio, graças a Deus, essa chuvinha veio pra nos trazer um pouco de alívio, pra amenizar um pouco aquela poeira, aquele poeirão que estava, né? Claro que a gente precisa de muita chuva pra molhar mesmo, né? Mas essa chuvinha, ela já ajuda a dar uma aliviada naquele tempo que estava, assim, bem horrível. Muita gente com problemas respiratórios, tossindo, gripada, justamente por conta da umidade relativa do ar, que estava baixíssima, por conta do tempo seco. Tá quanto agora a umidade relativa do ar, doutor? Porque com essa chuvinha, melhora já a umidade relativa do ar, aumenta, né? E fica dentro dos índices recomendáveis pela Organização Mundial da Saúde, que é 60%. Tá quanto, doutor? Tá bem acima, Ana. Tá 87% e isso vai se manter durante o dia todinho aí, em torno, sempre nessa casa dos 80%. 82%, por aí, a gente vai ter essa umidade bastante. Ontem, pra se ter uma ideia, estava em torno de 54%, né? Que foi a média de ontem. Hoje, 84% agora pela manhã e vai se manter dessa forma durante o dia todinho. Que maravilha, gente! Olha só, você viu a chuvinha que já deu, começou agora de manhã, né? Agora de madrugada. A umidade relativa do ar já fica acima do recomendável pela Organização Mundial da Saúde, que é pelo menos 60%, né? Então já vem trazer esse alívio. Olha o pessoal já aí nas ruas da cidade com o seu guarda-chuva, né? A mãe e o filho indo pra escola. Dois meninos, na verdade, né? Dois garotos indo pra escola já com guarda-chuva. E as ruas assim, já molhadas. Olha que delícia! Que tempo gostoso hoje em Três Lagoas, gente! Que maravilha! Então essa é a previsão do tempo pra hoje, sexta-feira. Previsão de chuvinha durante todo o dia. É chuvinha fraca, viu, gente? Mas molha, tá? Então pode levar ao guarda-chuva, ou um casaquinho, você que vai de moto, a capa, tá? Pra você se proteger. Vai ser assim ao longo do dia. Agora começou com temperatura 19 graus, mas ao longo do dia vai cair bastante a temperatura. Na parte da tarde, que geralmente esquenta, vai ser ao contrário hoje. No período da tarde vai ser de mais friozinho. Vamos ter uma queda significativa na temperatura na parte da tarde. Principalmente pra amanhã sábado, gente. Amanhã vai ser de frio. Mínima de 7, 8 graus aqui pra Três Lagoas no sábado, véspera do Dia dos Pais, hein? Comemoração vai ter que ser bem... Na barra da sopa! É quentinha! Quentinha, viu, Toto? Comemoração na base do caldo, feijoada, aí pra quem gosta, né? A dobradinha! A dobradinha, né, Antônio Luiz? Um vinhozinho, enfim, uma caipirinha. É isso, gente. É previsão do tempo, então, pra esse fim de semana e pra essa da sexta-feira, tá bom, gente? Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade pra interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Você tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. 3509-7500. Você pode participar com a gente, porque nós vamos agora de informações do setor policial. Às 6 horas e 41 minutos, 6 e 41, é hora da gente atualizar as notícias, trazer as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, nas últimas 24 horas. E, claro, a gente já começa falando de uma das ocorrências que tem de maior repercussão nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, gente, que foi um assassinato. Um homem foi morto a tiros aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem as informações pra gente a respeito desse crime. Oi, Sidney. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nessa sexta-feira. Pois é, esse caso chamou bastante atenção entre as ocorrências policiais das últimas 24 horas, como você citou. Esse homem, ele foi morto a tiros no início da madrugada desta sexta-feira, na rua José Amin, no bairro Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas. Ana, segundo a polícia, esse homem já foi identificado, a vítima, e o nome é Francolino Teixeira da Silva, conhecido como Frank. Segundo informações da polícia, repassadas é Ana, ele e a esposa estavam na casa quando dois homens chegaram e abordaram eles e pediram pra ele ir até o portão da casa. Ao chegar lá no local, junto aos homens, eram dois homens que chegaram ao local, Ana, e eles começaram a atirar, dispararam várias vezes contra a vítima, que não resistiu. Frank ainda tentou correr para o interior da residência, mas ainda, mas aí ele morreu devido aos graves ferimentos, Ana. Após atirar contra Frank, os homens fugiram a pé, sentido a rua Egídio Tomé. A polícia civil, a parte da perícia, informou que ao menos quatro perfurações teriam sido avistadas no corpo de Frank. No local, também, algumas substâncias análogas à cocaína e foram apreendidas para serem periciadas. A quantidade não foi informada. A vítima tinha três passagens por homicídio, uma em 19 de janeiro de 2011, outra em 7 de março de 2003 e a terceira em 8 de julho, também no ano de 2013. Além de outros registros policiais, a polícia civil também irá investigar o caso e descobrir se o crime tem ligação com algum dos delitos praticados por Frank no ano passado. Nós estamos acompanhando esse caso agora, vamos apurar ao longo do dia, para ver quais mais informações a polícia já levantou, Ana, sobre esse caso. Exatamente, Cidney. É mais um homicídio aí para a polícia civil de Três Lagoas investigar, esclarecer. Foi morto ontem à noite, então, o Francolino Teixeira da Silva, de 34 anos. Ele foi assassinado a tiros após chegar no portão da sua casa, onde morava, aí na rua José Amin, no bairro Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas. Ele estava com a esposa, ouviram um barulho ali no entorno da casa, saíram lá fora para ver o que estava acontecendo e aí foi alvejado por disparos de armas de fogo. Segundo a purada pela nossa equipe de reportagem, o Alfredo Neto, que esteve acompanhando essa ocorrência, inclusive, os acusados, eles teriam fugido a pé, enfim, a polícia vai investigar esse caso para ver se realmente, né, esse crime, essa morte, tem a ver com outros crimes praticados por Frank no passado, por Francolino no passado. Ele, inclusive, possuía aí três passagens por homicídio aqui em Três Lagoas. Então, é um caso aí para a polícia civil realmente apurar e investigar mais esse assassinato aqui em Três Lagoas. Lembrando que não é o primeiro, viu, gente? Não é o primeiro crime que ocorre desta maneira aqui em Três Lagoas, em que pessoas estão aí na sua casa, na sua residência e outros chegam e matam. Geralmente, os crimes estão ligados a outros crimes, né, geralmente são pessoas que já têm um envolvimento no mundo do crime. E é mais um caso aí, então, para a polícia civil investigar esta morte que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas, esse morador que foi chamado na porta de casa e foi assassinado a tiros. Ele tentou correr, mas foi alvejado por quatro disparos e, claro, que a gente segue acompanhando este caso. Mais informações a gente traz aqui na nossa programação e sempre no portal de notícias da RCN67. Ô, Sidney, mas a gente fala agora de outras ocorrências, a gente fala de briga. Tudo por causa de cachorro, é isso mesmo, Sidney? É isso mesmo, Ana. Parece ser algo tão simples do dia a dia, mas acabou virando caso de polícia. Duas mulheres se envolveram em uma discussão que aí aumentou ainda para agressões físicas e acabou sendo... Acabou virando caso de polícia. Esse caso aconteceu ontem. Perdão. Esse caso aconteceu na quarta-feira, por volta de 11h40, na Rua Monarquia, no Conjunto Habitacional Imperial, aqui em Três Lagoas. Segundo a polícia, uma mulher de 30 anos relatou que, ao passar à frente da casa de outra mulher de 38 anos, o cachorro da dona da casa a atacou e a mordeu. A vítima alegou que tentou ainda se defender, atacando pedras no animal. E aí foi quando a dona do cachorro apareceu e aí começou a xingar a moça. E aí então começou a discussão, elas se desentenderam e aí começaram a se agredir. Com puxão de orelhas... Ô, perdão. Com mordidas, socos e vários tipos de agressões. Ambas as mulheres foram levadas para a delegacia, onde prestaram depoimentos. Segundo a dona do cachorro, ela já prestou um depoimento contrário. Ela falou que o cachorro estava preso e não estava solto. Então, o que contradiz aí a versão da denunciante? Ambos os casos foram registrados na delegacia, de pronto atendimento comunitário. A DEPAC estão sendo investigados para as devidas providências da polícia. Ana. Exatamente, mas não foi a única ocorrência não, né, Sidney? A gente teve outras ocorrências registradas aqui em Três Lagos também? Sim, Ana. Também um caso de violência doméstica. Geralmente a gente noticia falando de casos de violência doméstica por homens. Mas nesse caso foi de uma mulher que chegou bêbada em casa, embregada, e aí descontrolada tentou agredir os próprios familiares, o pai e o neto, que era menor, inclusive de 15 anos. E aí também a mulher, segundo a polícia, ela colocou fogo em objetos na casa. Ainda não se sabe o motivo por isso, a polícia está investigando, mas essa mulher de 51 anos foi denunciada pelo pai de 73 anos. Sobre essa ocorrência que aconteceu também na quarta-feira, por volta de 4 horas da tarde, na rua Aniceto Arão, no Jardim Paranapungá, aqui em Três Lagos. Ana? Foram 24 horas e nos últimos dias de muitas ocorrências policiais. Ana? Exatamente, Sidney Cardoso. Obrigada, viu, pela tua participação. Está aí, né, gente? Bastante ocorrências, pessoal chegando em casa embriagado, causando confusão, né? Difícil, complicada a situação, violência doméstica, também muitos casos registrados em Três Lagos. E agora mais esse crime que nós falamos aí de homicídio também, que aconteceu ontem à noite no bairro Jardim Cangalha. Mais um caso para a Polícia Civil esclarecer. E lembrando que hoje a gente vai conversar com o delegado do SIG, doutor Ricardo Cavanha, que vai falar justamente de alguns crimes, inclusive furtos, que foram esclarecidos aqui em Três Lagos. É daqui a pouquinho. 6h50, falando ainda sobre violência doméstica, nesta semana celebra-se 18 anos da Lei Maria da Penha. O texto é fundamental para garantir os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e fazer com que os agressores sejam punidos devidamente. Mesmo com a norma sendo cumprida a rigor pelas instituições de segurança, ainda assim, os casos de violência doméstica em Três Lagos continuam alarmantes. A gente acompanha agora uma reportagem do Emerson Willis sobre este assunto. Um dos principais problemas de segurança pública em Três Lagos é a violência doméstica. Só neste ano, mais de 630 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no município. Uma média de duas por dia. Para a delegada Letícia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagos, os fatores financeiro e psicológico contribuem para deixar as vítimas mais vulneráveis a estes crimes. Muitas mulheres vêm para cá sem a família, para acompanhar os companheiros que vêm trabalhar, e aí ficam mais desamparadas sem essa rede de apoio, mais vulneráveis à violência, muitas vezes dependendo daquele companheiro que veio para cá para trabalhar financeiramente, e aí acabam sendo um alvo mais fácil para aquela agressão. A questão social é muito importante, de oferecer um apoio a essas mulheres, no sentido de ter a sua independência financeira, apoio psicológico, para que elas possam quebrar o ciclo da violência, primeiro se reconhecerem vítimas, e depois ter forças para sair desse ciclo de violência, e realmente trabalhar a questão dos homens. A gente precisaria ter um programa voltado aos agressores para que eles não reincidissem. Muitos nem têm consciência de que estão fazendo algo errado, não consciência. Eles acham que eles têm o direito de impor sua vontade através da violência para a mulher. A delegada avaria que, apesar de haver cada vez mais denúncias, não há como traçar um perfil de mulheres que são mais suscetíveis à violência. Não tem aquela, a vítima é jovem, a vítima é de meia-idade, são mulheres de todas as classes sociais, bem como os agressores, independente da mulher ou do homem ter uma boa condição financeira, ou ter estudado, ter um bom emprego, ser jovem, ser mais velha. Infelizmente, a gente vê que a violência doméstica é democrática, vamos dizer assim, ocorre em todas as camadas sociais. A maior parte dos casos ocorrem dentro da própria casa. Muitas vezes, os companheiros são os responsáveis. Os filhos também não ficam atrás, principalmente quando há casos de envolvimento com drogas. Mas as mulheres não estão desamparadas. A Lei Maria da Penha é a principal ferramenta legal de prevenção e proteção das vítimas por estes crimes. A norma completa 18 anos em 2024 e continua sendo referência no tema. Ela serve como base para a implementação de diversas políticas públicas, como o programa Mulher Segura, o PROMUCE, desempenhado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o tenente Santana é o responsável por coordenar a execução do projeto. Toda vez que o judiciário lhes pede uma mandada de proteção protetiva de urgência, encaminha para nós, nós pegamos esse documento, fazemos a triagem e íamos ao encontro dessas mulheres vítimas. E informamos, fazemos orientações, conscientizamos elas do que pode ser feito em proteção dela e as medidas protetivas. E deixamos um telefone de contato e fazemos rondas regularmente nessas residências. Todas as mulheres que são assistidas pelo PROMUCE, elas recebem as orientações pela equipe técnica, vai policiais especializados na casa delas, orienta da cartilha, faz orientações e deixa um telefone de contato. E esse telefone de contato, caso o possível autor volte a persegui-los ou realizar alguma ameaça, é feito contato, o PROMUCE vai no local ou com a viatura da PM mesmo, faz rondas no local, o intuito de localizar esse possível agressor. O intuito é fazer com que a vítima não seja perseguida ou passe por mais uma situação de risco nas mãos do agressor. Só neste ano foram expedidas 93 medidas protetivas de urgência. Todas são acompanhadas pelo PROMUCE. Neste ano de 2024, o trabalho conjunto entre polícia civil e militar já efetuou 90 prisões de suspeitos de violência doméstica em Três Lagoas. Esse número já é quase a metade das prisões do ano passado, em que foram efetuados 208 mandados. O tenente afirma que a primeira barreira a ser quebrada por estas vítimas é o medo de denunciar. É muito importante hoje para poder elas serem auxiliadas e orientadas, porque muitas pessoas hoje não entendem como violência doméstica ou alguns tipos de ações. Para muitas pessoas, violência doméstica é somente quando é uma agressão física ou até chega à morte. Mas, de acordo com a lei, existem cinco tipos de violências, a moral, a psicológica e a financeira. E com essas orientações e palestras, mulheres hoje, até os autores, são mais conscientizados do que é crime e o que não é crime. Por isso que é muito bom essa parte de prevenção, onde todas são orientadas nos seus direitos e onde buscar ajuda depois. Agora são 6 horas e 56 minutos, 6 e 56. Eu tenho um recado para vocês agora, viu, gente? Olha só, pessoal, o assunto agora é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Eu tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana, por isso a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para evitar e interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte, não use fogo. E em caso de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar, ajude a salvar o Pantanal. 6 horas e 57 minutos, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente Você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora às sete horas e um minuto você está acompanhando o RCN Notícias E no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo Todos os dias Tem também o Centro de Especialidades Médicas Onde você encontra médicos especialistas Também uma equipe multidisciplinar Tudo à sua disposição Oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Tudo com suporte completo deste hospital Que existe há mais de 105 anos Sempre oferecendo Saúde e qualidade Para Três Lagoas e toda a região Ana Sete horas e dois minutos agora Sete e dois Muito obrigada pela tua audiência Pela tua companhia Eu quero agradecer nossos internautas Interagindo com a gente Muito obrigada a todos vocês Aqui pelo Facebook do JP News Eu quero agradecer o Gustavo Oliveira O Marcos Paulo Bueno A Zenaide Freitas O Luiz Henrique A Sayuri A Selma Carneiro Diz Ana Muito triste esse homem que assassinaram Ele foi o assassino do meu pai No dia 19 de outubro de 2011 Só tenho dó dos familiares Que hoje sente a mesma dor Que eu senti Lamentável né Selma O Gabriel Walter Correia Também na audiência Muito obrigada Pela tua participação Professora Gedalva Tenório Muito obrigada pelo carinho Noemi Medeiros Obrigada lindona Pela sua audiência de sempre O Luiz Henrique Carvalho Também na sintonia O Tenente Cândido Também na audiência Obrigada viu Tenente A chuva veio Que benção né Daqui a pouco a gente vai conversar Inclusive com o comandante Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros Pra falar justamente Sobre os focos de incêndio Porque muito calor Tava hoje deu uma amenizada Mas a previsão do agora em diante Agosto, setembro É de calor E também muitos incêndios registrados Já já nós vamos saber Se o corpo de bombeiros Está bem estruturado Como que está a questão da estrutura Equipamentos, viaturas Daqui a pouquinho a gente vai conversar Com o comandante Pelo nosso WhatsApp também Eu recebi aqui já o recadinho Da Patrícia Marques Ela já mandou uma foto Pra gente inclusive Acompanhando aqui o RCN Notícias A Patrícia Marques Tomando cafezinho Todos os dias Ela disse que nós somos A companhia dela No café da manhã E ela sempre manda foto Ali com o seu cafezinho Com a sua xícara Acompanhando o RCN Notícias Patrícia, obrigada Viu querida Pela tua audiência Pelo teu carinho De sempre Um abraço pra você E pra toda a família A Patrícia Que é filha do seu Zé Picoá Saudoso Zé Picoá Trabalhou tantos anos Aí na prefeitura Uma família muito querida Aqui em Três Lagos Obrigada pelo teu carinho Aí pelo nosso WhatsApp A gente também recebeu Vários recadinhos Totó Isso O Ribamar Leite Também tá acompanhando A gente aqui Tem que mandou uma foto Aqui Acompanhando pelo Face E diz aqui no recado dele Bom final de semana Pra todos nós Amigos Antônio Luiz e Ana Cristina No bairro Novo Horizonte Na capital de Macapá Ligado nas notícias Do programa RCN Notícias O Vigilante Ribamar Que maravilha Muito obrigada A todos vocês Viu gente Fique à vontade Pra interagir com a gente Você tem aí O Facebook do JP News O Facebook da Cultura E da TVC Tem o nosso WhatsApp Também que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura Se você quer concorrer a prêmios Aí tem o WhatsApp Que é o 3509-7500 Tá bom? Muito obrigada Ao Ribeiro Neto Também na audiência O Ribeiro Neto É cunhado do Max Silva Obrigada pela tua audiência 7h05 agora Gente 7h05min Atenção você que é empresário Ou empreendedor Que tem alguma ideia Ou alternativas Para solucionar Problemas relacionados Ao bioma do Cerrado O repórter Israel Espíndola Tem mais informações Sobre o assunto Pois é Essa maratona de ideias Acontece no dia 17 de agosto Um sábado Das 8h até as 17h Ou seja Um dia inteiro De novas ideias Pra você No seu negócio E claro Pra aqueles que querem empreender E sobre este tema Eu converso agora Com o Márcio Orrache Ele que é analista técnico Aqui do Sebrae de Três Lagoas Qual que é o objetivo Aí Deste evento Bom Esse evento O Ideia Tom Cerrado é o nome do evento Então a ideia É que sejam criadas ideias Voltadas Pra um tema específico Que nesse caso Vão ser soluções Voltadas pra problemas Do bioma cerrado Então o pessoal vai Durante o dia todo Ter uma mentoria De especialistas Multidisciplinares Todos da área Da inovação E ao final Vão passar Vão explicar a ideia Deles pra um júri Que vai escolher E aquele que For melhor Os melhores Vão poder participar Do edital Inova Cerrado Que é um edital Da Fundect Onde eles vão poder Ter um aporte Financeiro Pra poder iniciar Aquele negócio Tirar ele do papel Agora Márcio É um evento Bastante seleto Para um público De empreendedores De negócios Correto Nós abrimos também Pra estudantes O único requisito Que tem É que seja maior De 18 anos E que resida Aqui no Mato Grosso do Sul Agora pra fazer Essa inscrição Tem alguma taxa Ou é gratuito? Ele tem uma taxa As inscrições São pelo Simpla Quem for entrar Busca por Ideatom Cerrado Com TH Ideatom com TH E ele tem um custo De 25 Mais a taxinha Do Simpla E esses 25 reais Vão dar direito A camiseta Alusiva do evento Café da manhã Almoço E o coffee break Da tarde Agora muita gente Se pergunta Como é que a empresa Dele pode se encaixar Nesse ideatom Do Cerrado São indústrias São indústrias E empresas Que trabalham Com o meio ambiente E também Com inteligência artificial Também Mas é voltado Assim De forma geral Pra quem tem Uma ideia Pra solucionar Algum problema Do bioma cerrado Então não precisa Ter uma empresa Necessariamente Estudantes Ou a própria Pessoa física Que tem uma ideia Pra aproveitar Alguma coisa Do bioma cerrado Vem aqui Desenvolve Essa ideia Junto com As equipes Que vão aqui Ajudando E coloca ela No papel Uma ideia Simples Que pode salvar O planeta Principalmente O bioma cerrado Correto Essa é a intenção Pra fazer a inscrição É no site Do Simpla Procura por Ideatom Com TH Cerrado E aí é só Clicar e fazer a inscrição Tá certo Márcio Obrigado pelas informações Então anota aí Então O Ideatom Acontece No dia 17 de agosto A partir das 8 horas Aqui No prédio Do Sebrae De Três Lagoas Volta aos estúdios Obrigada Isael Pela tua participação 7 horas e 8 minutos Agora 7 e 8 Gente Neste sábado Acontece um amistoso Beneficiente Aqui em Três Lagoas Em prol da pequena Ana Júlia Que tem 4 anos Ela que foi diagnosticada Com uma doença rara E que compromete O fluxo sanguíneo Para o cérebro Aumentando aí O risco de AVC Vamos ao vivo agora Com Sidney Cardoso Que tem mais informações Pra gente A respeito Deste amistoso Que vai acontecer Aqui em Três Lagoas Oi Sidney Com você Oi Ana Bom dia novamente Bom dia Antônio Luiz E a todos Que estão acompanhando Essa programação Isso mesmo Esse amistoso Vai acontecer amanhã Em prol da pequena Ana Júlia Que está precisando Da ajuda aí Da sociedade Das pessoas De bom coração Esse evento Vai acontecer No bairro Paranapungá É um jogo amistoso Mas pra explicar melhor Pra gente aí Como vai funcionar tudo Essa ação Eu estou aqui Com o Bruno Henrique Souza Que é um dos organizadores Dessa ação Aí ele vai dar mais detalhes Bruno Bom dia Como é que vai acontecer Esse evento E ele está sendo realizado Com qual objetivo Bom dia Esse evento Vai ser realizado No sábado Aqui no bairro Paranapungá No Campão Nós estamos fazendo Amistoso Entre o Lá Quebrada Barra Lendas Que são os amigos Nossos mais velhos Contra o time Da Fiel Arena Que na verdade Esse amistoso A importância maior É arrecadar O fundo Para a cirurgia Da Ana Júlia E vai estar sendo realizado No sábado A partir das 15 horas Quem quiser estar participando Fazendo um pique solidário Tudo é bem-vindo Para ajudar A criança Que nesse momento Está necessitada Que é a Ana Júlia Quantos anos ela tem Só para o pessoal Conhecer um pouquinho Da história dela Ela é moradora do bairro A Ana Júlia é moradora do bairro Ela tem 4 anos Ela sofre uma doença Que pode faltar um ar No cérebro E pode trazer um AVC Alguma doença vascular E aí Nós juntou Aqui nós temos Fazer umas ações sociais No bairro E nós juntou os times E pudemos ajudar Assim Com a Fora Fazendo um evento de futebol E arrecadar essa verba Para estar ajudando ela Que se eu não me engano Ela tem que juntar Arrecadar um valor de 80 mil E nós estamos nessa caminhada Junto com ela Para estar ajudando ela Quem são as pessoas envolvidas Até o momento Nessa ação Nesse amistoso Você falou que já vai ser Entre dois times Mas como é que vai funcionar Esse jogo amistoso Qual o horário Como as pessoas podem participar O jogo amistoso Vai se funcionar O pessoal da Arena Fiel Que é o pessoal Da torcida organizada Do Corinthians Eles vêm com o time De lá E nós vamos vir com o time De cá Aí todo jogador Está fazendo um pico solidário Para arrecadar um valor Ele vai se iniciar Às 15h É 15h30 Aqui no Campo Apungá Quem quiser Estar vindo assistir Prestigiar Trazer a chuteira Para estar jogando Podem participar Que a casa está aberta Para toda a população Para estar ajudando Nessa causa importante Para nós Tem o número do Pix As formas de Que as pessoas podem Contribuir aí Nessa ação Nós temos aqui A chave Pix Que é 4980540 Arroba Vaquinha.com.br E mais informação Tem na nossa página Do Instagram Que é do time Arroba Lá quebrada Barra para Apungá Lá tem as informações Também sobre esse amistoso Quem quiser estar Entrando lá Está acompanhando Para ver Bem-vindo A nossa página Ok Bruno Obrigado pelas informações Desejamos sucesso A esse evento Esperamos que alcance O sucesso desejado Zé Ana Esse evento É um amistoso Entre dois times Aqui de Três Lagoas Para arrecadar aí Fundos Para ajudar Essa cirurgia Da pequena Ana Júlia Que é moradora Do bairro Inclusive aqui Do Paranapungá E precisa muito Da ajuda Da população Ana Exatamente Sidney Obrigada Viu Pela tua participação Muito obrigada Bruno Parabéns aí Pelos organizadores Deste evento O pessoal Que vai realizar Este amistoso Tudo em prol Desta garotinha Nós já contamos A história dela Aqui na semana passada Da pequena Ana Júlia De quatro anos Ela tem uma doença Rara Viu gente E precisa aí De ajuda Para poder realizar Esta cirurgia Porque embora O plano de saúde Do pai da Ana Júlia Ele cubra o hospital A cirurgia em questão É apenas oferecida No setor privado E tem um custo De 85 mil reais Então para garantir Que a Ana Júlia Tenha a melhor chance De voltar A ter uma vida normal Os amigos e familiares Iniciaram aí Uma vaquinha solidária Para arrecadar fundos Para esse procedimento cirúrgico Então se você pode ajudar De alguma maneira Com qualquer valor Gente A chave Pix Para os interessados Em doar Qualquer quantia É 4980540 Arroba Vaquinha .com.br É 4980540 Arroba Vaquinha .com.br Você vai estar ajudando Essa garotinha Que nós já contamos A história dela É uma graça Viu gente Tem apenas quatro anos Já enfrentando Uma situação de saúde Tão grave Tão séria A qualquer momento Ela pode ter AVC Se ela não fizer Essa cirurgia Então se você pode ajudar Colabore E amanhã inclusive Acontece esse torneio Solidário também Para ajudar Essa garotinha Tá bom? 7 horas e 13 minutos Agora 7 e 13 Agora sim Nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios O tenente coronel Rafael Andrade de Farias Que é o comandante Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros De Três Lagoas É o nosso entrevistado Do dia Para a gente falar Como que está O trabalho Desta corporação Tão importante Aqui na nossa cidade Comandante Bom dia Seja muito bem-vindo Ao RCN Notícias Olá Ana Bom dia Bom dia A todos os ouvintes É uma grande satisfação Estar aqui No grupo RCN Estamos aqui À disposição Para conversar um pouco Sobre o nosso Corpo de Bombeiros Militar Maravilha Comandante Nesta semana Nós acompanhamos O combate Do corpo de bombeiros A um incêndio Que aconteceu Numa oficina De autopeças Na ocasião ali Muito se falou O corpo de bombeiros Não tem viaturas Para controlar o incêndio Não tem viaturas O suficiente Que teria tido O apoio Inclusive De caminhões Pipas particulares Da prefeitura A partir de então Começou toda uma campanha Nas redes sociais Muitos comentários As pessoas falando Que o corpo de bombeiros De Três Lagoas Não tem viaturas O suficiente Tem ou não tem Como que está a situação Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros Ana, com certeza Temos sim Nós estamos Muito bem estruturados Temos alguns caminhões De combate a incêndio Outros veículos Outras viaturas Que atendem Os outros tipos De ocorrências Nossa cidade Está bem assistida Pelo nosso corpo De bombeiros militar Nós somos A terceira maior cidade Do nosso estado Então nós também Estamos com o terceiro Maior efetivo do estado Somos a maior cidade O maior efetivo Aqui da Costa Leste Tanto que nós somos A regional da Costa Leste Nós aqui respondemos Por cinco outros quartéis E onze municípios Também nós atendemos Atendemos em conjunto Com esses demais quartéis Então com certeza Eu agradeço Inclusive a população Que se mostrou preocupada Em nos ajudar Sempre precisamos Realmente melhorar Estamos sempre evoluindo No entanto Hoje nós sim Estamos equipados Estamos também Sempre em contato Com o nosso comandante Geral Solicitando reforço Refetivo De viaturas Para tentar E para conseguir Com certeza Acompanhar Esse crescimento Do nosso município Hoje quantas viaturas Tem o quinto grupamento Do corpo de bombeiras? Hoje nós temos Oito viaturas A pronto emprego Então nós temos Também um efetivo De 48 militares Dentro da nossa Realidade De estado De Mato Grosso do Sul Nós estamos Muito bem assistidos Estamos bem equipados E estruturados Dessas oito viaturas Quantas são Para combate Ao incêndio mesmo São os caminhões Ali de água? Nós temos Quatro caminhões Todos eles Comportam água Diferentemente Da quantidade Um difere do outro Temos dois caminhões Com oito mil litros Um outro caminhão Com seis mil litros De água E um outro caminhão Que é o autobus Que salvamento Que ele possui Dois mil litros De água Temos ainda Uma caminhonete Ela possui Um kit picape E nós vimos Aí as empresas Grandes empresas Que possuem Um sistema Também de combate A incêndio A gente sempre vê As caminhonetes Que eles também Possuem um kit picape Esse kit picape Ele tem mil litros De água Então todos esses Equipamentos Eles podem ser usados Estão disponíveis Para a gente fazer O combate Ao incêndio florestal Ou qualquer outro Tipo de incêndio Que porventura A gente venha enfrentar Agora o grande problema Comandante É que nós estamos Num período de estiagem Um período de seca Embora essa chuvinha Agora pela manhã Que graças a Deus Vem para poder Trazer um pouco de alívio Em relação ao tempo seco Mas Três Lagoas Registra muitas queimadas Não só Três Lagoas Enfim A gente tem falado Do Pantanal E tantos outros lugares É um período comum Infelizmente Para queimadas Em pastagens Em terrenos baldios E quando ocorrem Muitos incêndios Fica complicado Para vocês estarem Todos os locais Ao mesmo tempo É verdade Limpeza de terrenos A gente vê Tentamos essa quantidade Do pessoal A gente tem uma escala Exato Exato Que é praticamente Muitas vezes o acidente De incêndio Residência É isso que a gente Então a gente trabalha É um plantio de plantação Então a matéria-prima É um combate De bombeiros Para fazer a prevenção Lá no local Tem que ficar ali Que exige Senão não tem Eles não aprovam Não liberam Isso não liberam Então é uma questão De evolução também Do nosso município A gente precisa ter Um aeroporto A gente já escutou As nossas autoridades Municipais Também estaduais Falando do crescimento Também Do aumento Do nosso aeroporto Isso também Traz melhorias Para o nosso município E nós precisamos Ter também Uma estrutura De combate a incêndio São legislações Nós precisamos cumprir Para que a gente Também consiga evoluir O nosso município Comandante ontem Inclusive o governador Reinaldo Zambuja Anunciou mais efetivo Para o corpo de bombeiros Para a polícia militar De Mato Grosso do Sul Vocês tem previsão Aqui o quinto grupamento Para receber mais efetivo Como que está essa questão? Sim, nós temos Essa previsão De aumento de efetivo Nosso comandante Está sempre Os comandantes gerais Tanto do corpo de bombeiros Quanto da polícia militar Estão sempre em contato Com o poder estadual Para que consigamos O aumento do nosso efetivo E a nossa melhoria É o que a gente vê Acontecendo nos últimos anos Se a gente parar Para olhar para trás Como era o corpo de bombeiros Como era a estrutura Da polícia militar Antes E o que é hoje Então nós estamos Acompanhando Melhoria de equipamentos Quantitativo de efetivo Nós hoje temos Militares Conforme também acontece Nós vamos solicitar Água Clara Água Clara E ainda vai continuar Atendendo atendimento Em Água Clara Inclusive na semana passada No último final de semana Nós tivemos Um trágico acidente Lá Nós tivemos Presentes Onde faleceu Uma criança De sete anos E nós Fomos lá E estamos atendendo Bem como Brasilândia E aqui em todo O nosso entorno Também Água Clara É um município Bastante grande A área rural É bastante extensa Que inclusive Chega próximo A Chapadão do Sul Então nós Estamos sempre Em conversa Com Chapadão do Sul E os municípios Limites Ali com Água Clara Para a gente Ter um melhor Tempo resposta A previsão É que assim Já era para ter Terminado Essa construção Tão logo Esteja pronto O governo Do estado Vai equipar Com militares E viaturas Para começar O atendimento De Água Clara Exclusivamente Isso é importante Porque é muito distante Três Lagos São 90 quilômetros Dá um pouquinho mais Mais ou menos 130 quilômetros Então Você acha Até chegar lá Então assim Esses municípios Precisam ter Sua própria estrutura Mesmo que fique Sob a responsabilidade A coordenação De vocês Do quinto grupamento Mas nesses municípios Tem que ter Pelo menos uma unidade Tem que ter militares Ali Para o atendimento Ser mais rápido Tomara que isso aconteça Com certeza Precisamos sim Mas estamos evoluindo Para isso Todos Até mesmo Os prefeitos Prefeitas Estão muito preocupados Com essa evolução Dos municípios Devido às grandes empresas Que estão se instalando Aqui na nossa região E a gente tem conversado Com todos eles Essa ontem Recebemos a informação Que vamos Atender Todos os dias O município de Cacilândia Que antes A gente só conseguia Atender de quinta a domingo Então estávamos em tratativo Porque nós aqui De Três Lagos Também respondemos Por Cacilândia Através do município De Paranaíba Que tem um quartel Do bombeiro ali Então ele fica ligado Ao quartel de Paranaíba Que é subordinado Também a gente Aqui em Três Lagos Então nós conseguimos O atendimento de Cacilândia Todos os dias Teremos com A viatura Com militares Do corpo de bombeiro Para atender o município Então nós estamos Evoluindo Estamos expandindo Temos certeza Que temos que estar Em todos os municípios Mas de qualquer forma Nós atendemos O maior quantitativo De população Do nosso estado Em todos os municípios Grandes Onde temos Grandes empresas Com grandes riscos Associados Com bastante habitantes Nós estamos instalados Então a gente atende Cerca de 80% Da população Está sendo atendida Diretamente Por um quartel Do corpo de bombeiros Que bom A gente espera Que essa evolução Continue Comandante Eu quero agradecer Pela tua presença Parabenizá-lo Porque a gente sabe Que o trabalho E vocês Não é um trabalho fácil Mas é um trabalho árduo E tão Que precisa ser valorizado A gente tem que valorizar O trabalho E vocês que estão ali Salvando vidas Prevenindo Enfim Então assim Em nome do senhor A gente cumprimenta Toda a corporação Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros Está bom E o que precisar Da gente A gente está à disposição Muito obrigado Ana Eu que agradeço A oportunidade De vir conversar aqui Quero dizer A população Que nós estamos prontos Sim, preparados Quero deixar Essa mensagem Para eles E contem Com o corpo de bombeiros Nos visitem Estamos de portas abertas Ali aquele espaço É de todos nós Quem quiser conversar Conosco Estamos sempre à disposição Não utilizem fogo Para fazer a limpeza De terrenos E conte sempre conosco Qualquer coisa Ligue 193 Obrigada comandante Bom trabalho para vocês A gente conversou Com o tenente coronel Rafael de Andrade Farias Comandante do quinto grupamento Do corpo de bombeiros De Três Lagoas Falando do trabalho Desses homens Tão valorosos A gente quer salvar vidas É fazer prevenção E a gente reforça Colabore com o trabalho Desses militares Não coloque fogo Nas passagens Nos terrenos baldios Vamos todos colaborar 7h32 Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Se cobre Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Entre em contato Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência De toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro Ao lado da Mademinas Madeforro, valorizando o seu ambiente Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo E mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo NC Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e trinta e sete minutos Sete e trinta e sete Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia Eu quero agradecer aqui também A audiência do pessoal, gente Que vai realizar uma feijoada beneficente Obrigada, viu Margarete, pelas informações que você passou aqui pra gente O pessoal tá pedindo pra gente divulgar aqui também Teve uma família que teve a casa incendiada, que pegou fogo E vai realizar neste final de semana, gente A partir das 11 horas, no Clube Julio Maia, uma feijoada, tá? É um Clube Julio Maia que fica ali no bairro Vila Carioca Eles vão realizar neste sábado, portanto, amanhã, uma feijoada Então se alguém quiser colaborar também, ajudar essa família, né? Que teve a casa incendiada Entre em contato aí com o pessoal Ou compareça amanhã lá no Clube Julio Maia Que vai ter uma feijoada Margarete reclamando também a respeito de caminhões Viu, Antônio Luiz? Ela até mandou pra gente aí Pessoal que não respeita ali na Alba Cândida No bairro Vila Alegre Os caminhões passam com tudo por ali E não respeita a sinalização E segundo ela, esses caminhões de carga Nem deveriam estar passando pelo perímetro urbano da cidade É verdade, né, Margarete? Tomara que com essas obras aí Do contorno rodoviário Sejam concluídas o quanto antes Pra se evitar aí esses caminhões Dentro do perímetro urbano de Três Lagos Olha aí, caminhões enormes, né, gente? Carretas aí transitando na rua Alba Cândido Com a rua Egide Tomé E fazendo entregas aí De cargas Tem que ser proibida, né, Margarete? Obrigada, viu, pela tua participação 7 horas e 39 minutos agora 7h39 Vamos agora com o Sidney Cardoso, gente? Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso O Sidney está no SIG Que é o setor de investigações gerais Da Polícia Civil aqui de Três Lagos E o Sidney está com o delegado Responsável pelo SIG Tem mais informações pra gente A respeito de um furto Que foi esclarecido aqui em Três Lagos Sidney, com você Isso mesmo, Ana Bom dia novamente pra você Bom dia, Antônio Luiz E a todos que estão acompanhando Nossa programação Estou aqui realmente Na unidade do SIG de Três Lagos Pra gente tentar esclarecer um pouco mais Sobre esse caso, né De um homem suspeito que De 27 anos, inclusive Que foi preso Suspeito aí De estar de posse De munições irregulares E também de matérias furtadas De uma empresa Aqui em Três Lagos Estou aqui com o delegado Ricardo Cavanha Que vai dar mais detalhes Sobre esse caso pra gente Delegado Bom dia O que o senhor pode esclarecer mais Como ocorreu essa operação E a prisão desse suspeito Por gentileza Bom dia Esse furto ocorreu aí Há menos de 10 dias atrás Onde indivíduos Invadiram uma empresa Uma transportadora E de lá Subtraíram uma grande quantidade De mercadorias Mas basicamente Fraudas descartáveis E frascos de inseticidas E inclusive No furto Subtraíram um caminhão Onde eles transportaram Essa mercadoria O caminhão foi abandonado Horas depois E foi recuperado Nas proximidades Ali do Do bairro de Upiá A partir de então A equipe de investigadores Aqui da SIG E do NRI O Núcleo Regional de Inteligência Estavam trabalhando Nesse caso Para identificar Quem seriam os autores E sobretudo Recuperar Esse material Subtraído Durante esses trabalhos Os nossos investigadores Obtiveram informação De que um homem Estaria vendendo Frautas descartáveis Em sua residência Ali no bairro Vila Piloto As equipes As nossas equipes De investigadores Trabalharam rapidamente Identificaram Quem seria Esse indivíduo E também Onde seria A residência dele Nós A equipe As equipes Deslocaram-se Até esse local Onde Na residência Do suspeito Logo Que chegaram Na porta de entrada Visualizaram Diversos pacotes Fechados de fraldas E também Dos frascos De inseticidas Ele Foi Ele foi abordado Foi acordado Ele estava dormindo E aí Ele disse Que havia adquirido Essa mercadoria De um usuário De drogas Por um valor Muito baixo E Justificou Que havia Adquirido Essa mercadoria Para revender Pois Queria ganhar Um dinheiro Nas palavras dele Ainda Durante as diligências Na residência Foi encontrada Também Uma bicicleta Objeto de furto De uma outra Ocorrência Diversa E Também Foram encontradas As munições As munições Intactas De calibre 22 Perfeito Sobre o suspeito Em si Ele já era Investigado Tem outros Registros policiais Contra ele Segundo consta Ele possui Registro de antecedentes Quando adolescente E A investigação Sobre ele Foi a partir Do momento Em que Nós tivemos A informação De que Como eu disse De que havia um indivíduo Comercializando Fraudas descartáveis De sua residência Mas sem apontar Quem seria Esse cidadão Mas as equipes Aqui De investigadores Da SIG Do NRI Trabalharam E conseguiram Identificar Quem seria Bem como Onde era Sua residência Perfeito Em relação Ao material Aprendido Tem uma quantidade Já estimada Olha É uma quantidade Considerável Um valor Considerável Somando-se Todas essas Mercadorias Algo em torno De 20 mil reais Que será restituído Ao proprietário Da empresa Então quais São os próximos Passos Dessa Dessa operação Olha Ele foi autuado Em flagrante Não foi Arbitrado Fiança E nós já Temos aí Os indícios Bastante Consistentes De quem seriam Os autores Do furto Com relação A receptação Ele vai responder Pelo crime De receptação E Provavelmente Pelo posto Das munições Mas agora O passo final É só mesmo A localização Desses Suspeitos Da prática Do furto Que nós Basicamente Já identificamos Quase todos Eles Perfeito Delegado Ana Você tem alguma Pergunta Para fazer o delegado Sim Sidney Primeiro eu quero Parabenizá-lo Por esta operação O SIG O SIG Sempre combatendo Tráfico de drogas Furtos Roubos Em Três Lagos É muito importante Esse trabalho Do SIG De Três Lagos Mas eu queria Até aproveitar A oportunidade Sidney Para perguntar Para ele Sobre esses homicídios Que tem acontecido Em Três Lagos Se o SIG Se o SIG Continua Investigando Muito em breve A gente pode Ter uma resposta Para esses últimos Crimes registrados Na cidade Perfeito Ela parabenizou O SIG Pelos trabalhos Que vem sendo feito No combate A criminalidade Aqui em Três Lagos Na oportunidade Eu gostaria também De saber Em relação aos homicídios Que ocorreram Nos últimos dias Em Três Lagos Como é que o SIG Está apurando Esses casos Para resolver Já tem uma previsão De solucionar Alguns casos Bom dia Ana Agradeço Os cumprimentos A quem eu dirijo A os nossos investigadores E escrivães Aqui da SIG E do NR Que são os verdadeiros Responsáveis Pela apuração Desses crimes Os homicídios As investigações Todos eles andam Essa semana mesmo Nós identificamos A autoria De duas tentativas De homicídio Foram duas tentativas De homicídio Que foram esclarecidas Essa semana E assim caminha Todos eles Alguns Com uma agilidade maior Porque se tem Indícios maiores E mais veementes Outros Demoram mais um pouco Porque Sai-se praticamente Do zero Você pega Acontece Às vezes Um homicídio Em um local Que não há Nenhuma testemunha Não há Nenhuma câmera Não há Absolutamente nada E é apenas Encontrado um corpo E ali a gente Começa a investigação Aliás Como foi um caso Recente De um homem Que foi encontrado Ali no Guanabara Totalmente Muito esfaqueado E quase morto Sem nenhuma câmera Sem nenhuma testemunha Sem nenhum indício De nada Sem identificação Nem do próprio homem Trabalhamos E aí Em menos de um mês Cinco pessoas foram presas Em razão da prática Deste crime Então As investigações Dos homicídios Ficam a cargo Aqui da SIG E do NRI E a gente faz O trabalho Com a maior dedicação Possível E na maioria das vezes A gente Graças a Deus E ao empenho Dos nossos investigadores Dos nossos escrivães A gente tem conseguido Solucionar A maioria desses casos O que é delegado Muito obrigado Se a maioria desses homicídios Que tem acontecido Em Três Lagoas Tem ligação Com pessoas envolvidas Já no mundo do crime Ela perguntou Se a maioria desses crimes Os autores Tem alguma ligação Já com Drogas Com a criminalidade Já Olha Desde 2022 Quando nós tivemos Aqui um crime Um homicídio Três homicídios Seguidos E que Essa investigação Durou cerca de 10 meses Foram os últimos casos De crimes Comprovadamente Envolvendo facções criminosas Na oportunidade Nós deflagramos A Operação Sepulcro Onde 26 mandados De prisão Foram cumpridos A partir de então Esses homicídios Que ocorreram Em Três Lagoas A gente não tem Todos eles Todos que foram esclarecidos Ou mesmo Que estão em investigação Não há Nenhum indício De envolvimento Com facção criminosa O que pode acontecer E teve Alguns casos Como o que aconteceu Esse ano Ali no Cinturão Verde Houve um desentendimento Por causa De questões De envolvimento Com droga Mas não Não é uma disputa Por área Do tráfico Não é disputa Entre facções criminosas Isso Ao menos Até aqui Até agora Felizmente Como eu disse O último caso Já vai fazer Quase dois anos Que aconteceu Perfeito Sidney A gente quer agradecer A ele Inclusive a respeito Desse homicídio Que aconteceu Na noite de ontem Eles estão apurando Ainda Para ter mais informações Por enquanto A polícia Ainda não vai divulgar Nada Porque eles estão Trabalhando Na elucidação Desse caso Sim Eu conversei Com o delegado Agora há pouco Foi um caso recente Poucas horas atrás Inclusive Dessa sexta-feira E aí Vai iniciar agora O processo de apuração De investigação Mais a fundo Para poder ter Mais informações Sobre esse caso E depois Divulgar Delegado Mas é isso Ana Essas são as informações Sobre esse caso Do suspeito Que Sobre receptação De produtos furtados Em Três Lagoas Aqui E também Sobre casos De homicídios Aqui em Três Lagoas Aqui no setor De investigação Gerais Da Polícia Civil De Três Lagoas Eu volto com você Ana Tá certo Cidne Obrigada Viu Pela tua participação Obrigada Doutor Ricardo Cavenha Sempre Prontamente Para nos atender Sempre passando Informações Importantes Para a sociedade Para tranquilizar Três Lagoas Polícia trabalha Tem muitos crimes Acontecendo Tem Mas a polícia Dá conta Do recado E consegue esclarecer Esses crimes Que tem ocorrido Aqui em Três Lagoas Isso é importante Deixar a sociedade Tranquila E saber Que a segurança Pública Funciona Aqui em Três Lagoas 7h49 Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais notícias Apoio Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias E aí Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 9-9279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa Com eficiência e transparência em apenas alguns cliques A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações RICN Notícias 7h54 agora, vamos para a capital, Campo Grande Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano Que chega com informações para a gente nesta manhã de sexta-feira Oi Matheus, bom dia para você Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência Olha, essa frente fria que estava prevista para chegar no nosso estado Chegou, chegou com força em vários municípios aqui em Campo Grande também E principalmente aí uma boa notícia é que ela chegou lá no Pantanal Onde o momento é de alívio em relação aos incêndios O número de focos de calor lá no bioma Chegou a ultrapassar a marca dos 10 mil nessa quarta-feira Agora está em apenas 135 focos É uma queda aí de mais de 95% Isso por si só já é uma ótima notícia Mas tem outra notícia que é ainda mais animadora Que todos esses focos que estão ativos Estão na parte norte do bioma Ou seja, eles estão no estado de Mato Grosso Aqui no nosso estado, em Mato Grosso do Sul Não existe mais nenhum foco de incêndio ativo Por que eu falo que isso é uma notícia animadora? A maioria dos focos de incêndio que estavam ativos Eram na nossa parte do bioma Esses 10 mil que estavam ativos Cerca de 7 mil eram em Mato Grosso do Sul Então a gente costuma ser mais atingido por esses incêndios Se aqui esse número está diminuindo Com certeza lá em Mato Grosso também é uma questão de tempo O município de Miranda foi um dos mais atingidos pelas chamas Nos últimos dias Na quarta-feira eram mais de 6 mil só nesse município E os incêndios estavam aí fora de controle Mas desde ontem já choveu cerca de 30 milímetros E a umidade relativa do ar na região passou dos 90% Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia No município de Corumbá, chuva foi ainda mais intensa E desde ontem já choveu mais de 42 milímetros Para você ter uma ideia, Ana Isso aí é quase o triplo do que foi registrado Em todo mês de agosto do ano passado Isso mostra então a força dessa frente fria Que chegou a Mato Grosso do Sul Em alguns municípios, como aí mesmo em Três Lagoas Já não chovia há muito tempo E pelo menos por enquanto a chuva contribui Para controlar os incêndios lá no Pantanal Mas o prognóstico dos meteorologistas Para os próximos dois meses É de longos períodos de estiagem E quando a chuva vier Deve ser fraca e também mal distribuída Isso aí então traz preocupação para os brigadistas E também é claro para os pantaneiros A área queimada no Pantanal até agora É de quase um milhão e meio de hectares Isso representa aí cerca de 10% do bioma Um dado histórico e alarmante Nunca antes registrado nesta época do ano Agora falando mais especificamente do tempo Aqui na capital Aqui também mudou completamente A frente fria também chegou com muita força Aqui está bem frio Agora está fazendo nove graus Segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia Durante a madrugada a sensação térmica foi de menos 3 Então bem gelado A máxima não deve passar dos 15 graus O dia vai ser frio E por aqui está chovendo também Só hoje já choveram mais de 12 milímetros Zé Matheus, olha que notícia boa Que você traz nesta manhã de sexta-feira Aqui em Três Lagos também amanheceu chovendo Choveu pouco ainda, né? Aquela chuvinha fininha Mas já é o suficiente para dar uma melhorada no tempo No clima, que estava muito seco aqui em Três Lagos A umidade relativa do ar já melhorou bastante Aqui em Três Lagos também E aqui, assim como na capital, vai ser frio, viu Matheus? Nós começamos com mínima de 19 graus Só que ao longo do dia vai cair bastante esta temperatura E amanhã, sábado, aqui nós podemos ter mínima entre 7 e 8 graus Então vai ser bem friozinho para quem estava com saudade, né? Mas a boa notícia é principalmente em relação ao controle dos incêndios No Pantanal aqui em Mato Grosso do Sul Excelente notícia, viu Matheus? Obrigada pela tua participação E um ótimo fim de semana para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, tá bom? Matheus Adriano, né? Trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande Emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação Agora são 7 horas e 59 minutos 7 e 58, né? Daqui a pouquinho 7 e 59, 7 horas e 58 minutos Eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, internautas Pessoal que interagiu com a gente, que mandou recadinho Nós recebemos aqui vários recadinhos Infelizmente não dá tempo da gente ler todos os recadinhos que a gente recebe Pelo Facebook ou pelo WhatsApp da Cultura e da TVC Só agradecer a audiência de todos vocês Muito obrigada Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana Uma excelente sexta-feira Aproveite esse momento, esse friozinho, esse tempinho de chuva E a gente volta a se encontrar na segunda-feira 6 horas e 30 minutos Em mais uma edição do RCN Notícias Um ótimo dia, excelente sexta-feira E um bom fim de semana para você Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícia